A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, você era bem mais tímido antigamente. Sim, foi na minha frente que você deu o seu primeiro beijo. Lembra aquele dia que estava todo mundo na varanda vendo o Brasil ser campeão do mundo? Eu lembro bem de vocês olhando para mim. E como eu me senti parte desse momento com vocês. E os natais em família então? Eu me lembro de todos vocês. E também tenho saudades. É, a gente tem história para contar. Nós crescemos juntos. Você tinha 14, 20, 29, 40 anos. E eu já tive 14, 20, 29, 40 polegadas. Nós dois mudamos. E eu me reinventei. Agora vou acelerar ainda mais seu coração. Resgatar emoções. E criar novas lembranças. Nossa história não vai acabar. Pelo contrário. É exatamente agora que ela começa. Eu sou o futuro. Eu sou a LG OLED TV.